Música Da manga rosa eu quero a coste e o sol Melão maduro sabe o que te enjoar Já boticava teu olho anoto Beijo travoso de um bucajá Pela e macia, é carne de caju Saliva doce, doce meu, meu rio do sul Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de cana caiana, vem me desjuntar Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de cana caiana, vou te desjuntar Morena, tô picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tô picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa eu quero a coste e o sol Melão maduro sabe o que te enjoar Já boticava teu olhar no atorno Beijo travoso de um bucajá Pela e macia, é carne de caju Saliva doce, doce meu, meu rio do sul Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de cana caiana, vou te desjuntar Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de cana caiana, vem me desjuntar Morena, tô picana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tô picana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Minha gente tão bacana, dê um like, por favor Ai, 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 ai Da manga rosa eu quero a coste e o sol Melão maduro sabe o que te enjoar Já boticava teu olhar no atorno Beijo travoso de um bucajá Pela e macia, é carne de caju Saliva doce, doce meu, meu rio do sul Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de cana caiana, vou te desjuntar Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de cana caiana, vem me desjuntar Morena, tô picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tô picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Minha gente tão bacana, dê um like, por favor Oi, 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 oi Minha gente tão bacana, dê um like, por favor Oi, 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 oi Morena, tô picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tô picana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi